Oi gente, nós estamos hoje na Art Design do Rio Preto Shopping. Vamos dar uma passeada aqui, o que espera a gente lá dentro? Essa é a parte externa, tá bom? Mas lá dentro do shopping também tem outros stands. Vambora? Vambora? Esse aqui é o Jardim do Lounge. No final do vídeo eu falo para vocês as datas. Desculpa, tá incomodando. A gente tem no Instagram a nossa hashtag Mostrar quem está aqui, tudo bem? Esse aqui é o Jardim. Além de fontes de inspiração para quem gosta de art design, é um prato cheio e algo que a gente não acostuma ver aqui em Rio Preto. O Jardim do Lounge São vários ambientes e aí tem as inspirações, tem a origem das criações, olha. Todo um roteirinho explicando. Refúgio espaço. Que maravilha, hein? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Alguns ambientes que são meio que um sonho de consumo. Mas para quem está construindo ou reformando também. O Jardim Sensorial. Você deixa os sapatos e vai embora. Essa parte aqui já estamos dentro do Rio Preto Shopping. Essa é uma sala de estar. Não, não posso se desculpar. Não posso se desculpar. Onde está? Pode tentar em cima. Obrigado. Obrigado. Gente, a amostra vai até o dia 24 de maio, podendo até procuração, tá bom? Venham conhecer, vale muito a pena, tanto pra quem tá reformando, quanto pra inspiração mesmo. Um beijo grande, até a próxima.